Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, sou diretor comercial aqui no MyBroker Imobiliária. Eu tô aqui pra te mostrar hoje uma casa, tô aqui na porta dela, na verdade, um sobrado maravilhoso, aqui no Alphaville Goiás, um dos melhores condomínios de luxo de Goiânia, a casa realmente está incrível, linda, completíssima em armários, acabamento de altíssimo padrão, iluminação completa também, o imóvel não tem defeito, tá muito bem desenhado, uma planta muito inteligente, enfim, te convido a conhecer agora o imóvel por dentro, através do nosso tour virtual e eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E deixa eu te pedir uma gentileza, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, se você já é inscrito, ativa a notificação, porque sempre que a gente soltar vídeo novo, você vai ficar por dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Então se você gostou desse imóvel, já sabe o que fazer, você vai entrar em contato com o nosso time de corretores, provavelmente alguém da equipe do Alphamall vai te atender e eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda pessoalmente desse imóvel. Ah, e nos acompanha nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, My Broker Imobiliária e meu Instagram pessoal também, Ricardo Martins Broker. Segue lá.